O Internacional enfrentou um adversário muito fraco em Tarija, na Bolívia, e não teve qualquer tipo de problemas para vencer o jogo. Entretanto, o objetivo não era simplesmente vencer a partida, e sim fazer três gols de diferença para, desta forma, jogar por um empate na última rodada da competição contra a equipe do Delfim. E o Inter teve oportunidades para isso. Era para ter sido uma goleada, mesmo o Inter não apresentando futebol brilhante, mas desperdiçando oportunidades, desperdiçando um pênalti, e tendo a arbitragem atrapalhando, o Inter ficou no 2x0 contra a equipe boliviana. Precisa vencer o último jogo da primeira fase, e a gente fala sobre isso agora, aqui no A Dupla. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui, não esquece de deixar teu like, te inscrever, te ativar as notificações, bora falar do Internacional aqui no A Dupla, e nesse vídeo vamos repercutir a vitória colorada. 2x0 sobre o Real Tomaiapo pela Copa Sul-Americana, uma vitória que não dá ao Inter uma situação confortável como poderia se dar para a última rodada da Copa Sul-Americana. A grande verdade é que a vitória por 2x0 na prática, do ponto de vista de tabela, ela é a mesma coisa do que se o Inter empatasse o jogo. Entretanto, é melhor vencer, é melhor fazer gol, e o Inter fez os gols, venceu por 2x0, tem mais três pontos, mas ainda precisa vencer o Delfim por qualquer placar na última rodada para avançar para a repescagem da Copa Sul-Americana. Teve a surpresa na escalação do Eduardo Cudê, ele tira o Wesley para que o jogador descanse um pouco, coloca o Johan no sistema defensivo. Ele não muda muito, ele mantém bustos, René joga com o Igor Gomes na vaga do Vitão, ao lado do Fernando como um quarto zagueiro, o Thiago Maia como volante na frente, Alan Patrick e o Lucas Alário. E o time do Inter começa, obviamente, muito superior ao adversário, porque o Real Tomaiapo, com todo respeito aos bolivianos, é um time muito fraco. É um time que, até do ponto de vista de estrutura, de investimento, é muito inferior ao Internacional. Portanto, essa superioridade do Inter, ela já ficou clara no começo do jogo. E o Inter conseguiu criar algumas oportunidades. É verdade que no primeiro tempo o Inter teve a grande supremacia do ponto de vista de poste de bola e criou menos do que teve posse de bola. O Inter poderia ter sido um pouco mais efetivo, mas criou suas oportunidades. Por exemplo, o jogo começa com uma bola enfiada pelo Alan Patrick para o Bustos, que o Bustos perde um gol na cara do goleiro. O Alan Patrick perde uma chance, depois de receber um passe do adversário, na meia-lua, de frente para o gol também, ele chuta e a bola passa muito perto. Mas o Inter consegue chegar ao gol, exatamente no momento em que o Real Tomaiapo tentou atacar. Houve espaço, a bola chegou no Johan, pelo lado esquerdo. O Johan descobriu um belo passe, uma belíssima assistência do Johan para o Bruno Gomes, que abriu o placar e fez um a zero para o Internacional. Bom, depois de um a zero, a situação do jogo não mudou. O Inter seguia buscando os gols porque precisava fazer três a zero para jogar pelo empate contra o Delfim. E esse era o objetivo porque se viu que era um objetivo absolutamente palpável, pela condição do adversário, o Inter podia tranquilamente ter vencido por 3 a zero e seguiu apertando. No segundo tempo, vieram oportunidades para o segundo gol e o Inter pecou na finalização. O Inter desperdiçou muitas chances. E o Inter não foi lá um time muito criativo, envolvente, sedutor. O Inter foi um time que jogou um futebol ok. E isso foi o suficiente para ser muito superior ao Real Tomaiapo. E aí, teve um lance, cruzamento do Bustos, que o Johan, de frente para o goleiro, chuta a bola por cima. Uma chance que não pode desperdiçar. Depois, teve o gol do Inter, do Maurício, que a arbitragem anulou. Uma situação um pouco esquisita, porque ele deu um impedimento de dois minutos antes. E que ele interpretou, a arbitragem de vídeo interpretou, que aquele lance foi o início da jogada, o início da ação da jogada de gol, a APP, que eles chamam. E o Maurício estava impedido, e aí estava impedido de fato. A arbitragem anulou o gol, mas uma situação que vai gerar, sim, algum tipo de reclamação. Parece que eles encontraram um impedimento naquele lance. E aí, vem um pênalti. Um pênalti, e que o Inter teve uma sorte até, porque o Luka cabeceia, a bola bate na mão do adversário, o árbitro não vê, o jogo segue. Na sequência, o Bustos leva um chute do adversário, e o cara é expulso. E aí, o árbitro de vídeo, chama o árbitro principal, ele vai dar o pênalti, e não tira o cartão vermelho. Mesmo que tenha sido um lance depois do pênalti, porque havia sido uma jogada violenta. E aí, ele levou o segundo cartão amarelo por isso. E fez certo, é o árbitro. Mas o Inter também levou sorte nisso, porque se o árbitro marca o pênalti na hora, não teria a expulsão do cara. Pênalti para o Inter, a chance do 2x0, e o Alário erra o pênalti. Bate, o goleiro defende, e fica 1x0. Logo depois, o Inter constrói, aí sim, o segundo gol. Bate e rebate na área, o Bustos chuta de perna esquerda. A bola desvia no meio do caminho, o Alário dá um peixinho, e manda a bola para o gol de qualquer jeito, e faz o 2x0. E aí, no lance do segundo gol, uma cena curiosa. Está 2x0, o Bustos, que sabe da situação do Inter na tabela, vai e pega a bola correndo dizendo Vamos, gente, tem que fazer mais um gol. E ali estavam 43, 42 minutos do segundo tempo, e se sabia que o acréscimo ia ser grande pelas paradas que o juiz deu. E o Bruno Henrique diz, calma, Bustos, calma. E o Bustos, não, cara. 2x0, a gente tem que fazer mais um. E o Inter, de fato, acelera o jogo para tentar fazer o 3x0. E tem chances para fazer o 3x0. O Luka bota uma bola na trave e obriga o goleiro a fazer um milagre. E aí tem um lance de um pênalti. O Wesley recebe um passe, parte para dentro do marcador, cai na área, o juiz marca o pênalti. Eu achei um lance duvidoso, tá? Eu não tenho a conclusão de que não foi pênalti, porque no primeiro, o cara do Tomaiapo tenta tirar o pé e consegue. Ele não atinge o Wesley. E o Wesley começa a cair. E aí eu tive a impressão de que a segunda perna bate no Wesley, mas eu não tenho a convicção disso. O árbitro foi chamado para o VAR e anulou o pênalti que ele havia marcado. Que seria a chance do 3x0 do Inter, para o Inter aí sim encaminhar a vantagem necessária para jogar para o empate na última rodada. Não conseguiu. Ficou 2x0. Não foi um objetivo cumprido. O Inter não atingiu o seu grande objetivo nessa partida, que era vencer por 3x0 e jogar por um empate contra a equipe do Delfim. O Inter é obrigado a vencer o Delfim no Alfredo Giacone para avançar para a repescagem da Copa Sul-Americana. Mas vamos lá. O Inter ganhou do Delfim sem nenhuma dificuldade lá no Equador. Tem que ganhar aqui com uma certa tranquilidade. E venceu o Tomaiapo. Em termos de atuações individuais, eu gostei muito do Bruno Gomes. Jogou muito bem o Bruno Gomes. O Thiago Maia, como sempre, está jogando muito bem. Eu gosto muito do futebol do Thiago Maia. O Fernando é o melhor zagueiro do time do Inter, tá? Ele é o melhor volante, talvez, mas ele é o melhor zagueiro do time do Inter. Joga demais o Fernando. O Alan Patrick aos poucos está voltando a ser aquele Alan Patrick que a gente espera. O Alarion, um cara muito importante para a combinação de jogadas. Perdeu o pênalti, mas fez o gol depois, o que dá confiança para ele. Não foi uma partida brilhante do Internacional, mas não foi uma partida ruim. Foi uma partida ok, contra um time muito fraco, mas que o Inter pecou. E por isso, acabou não atingindo o seu objetivo de jogar por um empate na última rodada. Agora vencer o Delfim e aí sim garantir a sua vaga na repescagem da Copa Sul-Americana. Deixa o teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo no canal. A gente volta com a repercussão do vestiário colorado. Beijo!